Pô, só mais uma horinha? É 9h40 agora, pô. Sua aula vai ser que hora? 5h da manhã, hein? Você ficou do início da live. Fica até o fim agora, rapaz. Vamos embora, galera. Vamos que vamos. Até a Wannas. O ping não sobe, né, o ping. E a ult do Flash, Arunja. Tem Flash lá? Não. Ô. E a ult do Flash, Arunja. Ah, a ult do Flash, Arunja. É verdade. Agora entendi. Um instante, né? Quer dizer que tem a ult do Flash, Arunja. É, Arunja pode chegar, mas é difícil, cara. Porque aí é questão do posicionamento, né? Tem que ter um bom posicionamento, por conta dela. Tipo, no farm inicial aqui, ela vai ser chata. Mas depois, lá na frente, você vai ser mais tranquilo. Por que não pegou aquele barril que ela mandou? Eu não entendi por que não pegou. Põe um pouquinho agora aqui. Põe um pouquinho, porque eu tomei muito dano da Arun. Próximo eu vou tentar sniper, beleza. Vamos lá. Nossa, se eu tivesse chegado rápido, eu tinha matado, velho. Eu tô mudando ali, velho. A Nete juntou tudo certinho ali, velho. O abone do Atlassistas! Olhe o local do Smartyram, velho. Eu pergunto para você um andrinho. Por que? Veja! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Sursa! Eles foram derrotados novamente! Deixando o inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Esta uma torre ultramar. A torre está derrotada! Esta torre acaba de ser derrotada! Esta torre está derrotada! Tal é! Estão derrotados! Raleio! Aqui! Desculpa! A luz cósmica me guia. A luz cósmica me guia. Um alívio foi derrotado. A luz está a nível 6 e eu estou a nível 8. Estou na frente em nível pelo menos. NA ou ulti. Essa daí foi o padrão NA. Está maluco. Dá o instanção. A luz cósmica me guia. Altíssimo! A luz cósmica me guia. O cara pegou o dragão. Cadê o smite, parceiro? Estou crescendo, estou crescendo, estou crescendo. Você disse que ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Double kill! Torre tá no chão. Tô morto, galera. Tô morto, mas tá tranquilo. Levei a torre e 5 barra 0. Vamos level 11. Vou rolar alguma coisa ali, hein? Aproveitar que minha tropa tá avançada e vou lá ajudar. Nossa, morri aqui. Morri aqui. Eu matei os ânidos, só que eu morri porque tomei muito controle ali. E dano da... Cara, foi muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Não, você não vai aguentar não aí, velho. Precisava de um protect ali. A net podia ter me salvado, velho. Pra que gastar flash útil de bobeira, gente? Eu não usei o flash agora, cara. Flash eu tinha usado aquela hora lá. E não foi de bobeira. Matei os ânidos, velho. Opa, agora foi de bobeira. Você falou de bobeira e eu usei sem querer. Mas aquela hora ali foi pra matar os ânidos, velho. Não queria deixar ele escapar. Usei um pouquinho. E a 30 segundos, velho. Então, é o que faz. Vamos ver se tem blue aqui. Não, não tem. Não, não tem. Tem até espaço, meu parceiro. Escuta a push neles, velho. e eu me re Food. Eu posso levar para a dor de novo. Eu vou nos guardar. E eu quero levar. E eu quero entrar em cima. Boa, boa. Foi uma boa jogada. Ultimate fan cheio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, pelo amor de Deus, três vezes que eu cliquei nesse arco da chacina, velho. Três vezes, cara. Cliquei três vezes no arco da chacina pra ele funcionar, velho. Não corresponde no meu comando, velho. Três vezes clicando, 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 não ia, velho. Clicando, clicando, nada. O seu marco, o seu marco, o seu marco. Desestale esse jogo. Você também, suporte. Você não tá me salvando, não, velho, filho. Morri. Me mata aí, vem, filho da puta. Aqui tem dedo, pai. Aí, agora eu fiz festa, viu? Ataca tudo na mídia, ataca tudo na mídia, ataca tudo na mídia. Mas não fica comigo, não, velho. O seu marco foi destruído. Droga. Errei, velho. Dá pra pegar nela ali. Baran. Baran no ovo. Era GG, velho. Se eu não conheço. Ficou dois contra dois. Era pra ser dois contra todos. Cara, o que é isso? O programa. Ele chega de um mosquito, um mordendo. Não foi do demon nem nada, velho. Não seguiram minha cal, velho. Tá vendo que só eu tô jogando nesse jogo, velho. Fica comigo, velho. Vai, vai. Pega aí. Pega a porra do demon aí ligeiro. Vá. Puxa. Vá, vá. Aqui tem dano, parceiro. Aqui tem dano. Bora. Aqui até o anas contra a nova. Bora. Bora. Aqui tem dano. 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 é isso caralho hoje o que é meia de cima passar o caminho que eu vou perder agora tem que parar daí velho e não tem que eu tanto e hoje respeita metalana na paz eu te carreguei 1 vs 9 parceiro vamos ver se fez a missão do códex tá aí galera pra cá final do jogo meu flag final ficou de 12 barra 4 barra 3 pontuação de 11.0 não teve ninguém na equipe que chegou a pontuação próxima de dois pontos ali o mais próximo mesmo foi a net que ficou 2 barra 2 barra 12 ela deu 12 assistência então acabou jogando bem matou duas vezes morreu só duas vezes então nosso suporte jogou bem no jogo jogou bem jogou bem e a estatística aqui final do jogo eu tive 29.8 danos causados 65 de taxa de participação e quem tocou mais foi a Veris o terceiro colocado na equipe e aqui foi a build final do game beleza nice game e papai e papai e papai e aí e aí